Pô, muito legal. Vocês falaram de um negócio que tocou num ponto interessante, que é coisas que a gente aprende na escola. Que a gente tem esse contato com o agro na escola e depois ele se perde na nossa vida, né? Nunca mais se fala. Tem uma coisa que é de escola, que é a Amazônia é o pulmão do mundo. Quanto disso é real? Porque a gente tava falando agora até de, né, enfim, né, se é preservação. Isso não é preservação. Quanto disso é verdade? Quanto disso não é? É super verdade. Ela tem uma função, né, de várias funções, né? Os rios, os rios aéreos, né? Você tem uma função mais, que consome carbono mesmo, é coisa que cresce rápido. Tudo que cresce rápido consome carbono. Então cana é um trem que consome bastante carbono. Tem ano que tá mais seco, o trem pega fogo. Meio criminal, não é? Aí quem é criminal tem que botar na cadeia, guarda-belo. Lembra do Zé Comé? Guarda-belo. O guarda-belo é o Estado. Sim. O guarda-belo é o Estado dizendo, não pode. O Estado falando pras crianças, os Estados Unidos tem umas coisas legais. Eles educam desde a base. O guarda-belo é o governo dizendo, agora não. Agora pode. O que a gente vê de desmatamento lá, é o que exatamente, assim? O que que é... Tem criminal, igual o Luiz Felipe falou. Mas o que que é o criminal? O cara foi lá e cortou uma mato que não podia. Mas por que ele faz isso? Porque ele tá lá, já tem a fazenda, ou ele foi lá e sentou num lugar que não era dele, grileiro, foi lá e cortou. Entendi. Mas o criminal tem que ser tratado como crime. Agora é o seguinte, você tá num lugar que pode cortar X por cento, tá dentro da lei? Meu, tá combinado aqui. E a maioria, o que eles arrancar, eles plantam sei lá quantas vezes mais. Você tem um negócio de recompensação ambiental, tá? Só que tem que ser no mesmo bioma, tem várias regras. Você não pode plantar um, arrancar uma, sei lá, uma palmeira e plantar um pau-brasil, entendeu? Você tem que estar no mesmo bioma, com aquelas regras. Então tem, assim, é um processo bem, tem um rito bem processual pra conseguir fazer isso. Mas tem vários fundos, falando em mercado de capitais, vamos trazer pra cá. Tem vários fundos sendo criados pra fomentar recomposição ambiental, recomposição de reserva de APP, florestal, então preservar. E aí tem um business que não tá ainda sendo rentável, mas vai ser. Nós vamos manter as florestas em pé. Quando o investidor ganhar dinheiro pra manter o mato em pé, vai ser o momento. É verdade. E que a gente não vai cortar mais. É verdade, você pegou num ponto aí que... Porque a gente corta porque precisa botar boi, mas se eu ganhar mais dinheiro com ele em pé... É, tem que ter o ganha-grande de todo mundo. Claro, é econômico essa coisa, não é ideológico. Você entrando no mercado financeiro aí, cara, o que que tá bom pra investir? E o que dá pra investir hoje como pessoa física, cara? Você falou um negócio foda agora, que é econômico, não é ideológico, né? Muitas vezes, só te cortando, Kaique, eu acho que a gente tá numa... Eu não sei, cara, uma mania hoje, talvez seja uma questão das redes sociais, que tudo vira uma discussão ideológica simplória, né? Chata pra caramba, né? Chata pra caramba, puta chata. Não tenho nada a ver com o que você faz, o problema é seu. Vai, faz um serviço aí, mano, e vamos embora. Mas a gente tem que ser meio maduro, porque tem a questão econômica por trás, cara. A roda não pode parar de girar, né? É só econômico. As coisas têm que girar, é só econômico. É só econômico, galera. E é assim que funciona, e é assim que funciona, né? Mas assim ele não tem problema também, fica com esse dedo, não, é econômico. É igual quando teve greve dos caminhoneiros. Você acha que se os caminhoneiros parassem, não fosse um problema econômico, que alguém ia se importar, não ia se importar, é um problema econômico gigantesco. E tentaram fazer outras greves em outros momentos, não conseguiu, porque é econômico a discussão. É. Simples. Real. E olha, quem tá nessas regiões que estão fazendo isso, porque também é sobrevivência. Então a gente, como sociedade, precisa criar um modelo viável, financeiro, pra manter o mato em pé. Precisa desenhar aí, galera? Não, é verdade. Você que você tá falando, meu amor, pode falar. Eu quero saber como que o cara que tá em casa, pessoa física, que tem lá a sua conta na XP, lá, e todo mundo fala assim, cara, beleza. Gostei desse papo aí. É o papinho do futuro aí, mas eu moro em apartamento, não tem como ter uma vaca aqui, não dá uma planta da cana. Tem uma samambaia de plástico aqui, mas eu gostei. Mas eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro com agro. Onde eu posso estudar ou pensar em colocar uma graninha, uma fézinha ali em produtos financeiros. Vocês precisam ver o filme, o vídeo do reprise, da palestra aqui com o chefe. O que a XP fez e outros bancos, mas a XP foi a que segurou a bandeira. O desenvolvimento do mercado de capitães fez com que a pessoa física tenha opção pra investir no agro. Através do CRA, do FIAGRO, dos produtos em geral. O The Bank, o que tem hoje? Tem um monte de coisa. O investidor hoje quer investir, vocês falaram, soja, milho, cana, mato. Tem opção, tem a empresa lá, você tem que analisar. Ver se você gosta do risco dos produtos que elas produzem. É uma discussão igual se vai investir na Petrobras, é igual. Por que a do agro a gente tem que tirar fora? Quando a do agro a gente faz assim. É igualzinho uma análise econômica, técnica. Quando você vai investir numa empresa já listada há muitos anos. Mas eu vou te dar uma dica. Tem que analisar diferente por causa do segmento. Lembra, uma vez a gente gravou um podcast com o Marinho da Boa Safra. Ele é ótimo. E o cara falou assim, cara, o investidor que analisa a Petro e analisa, sei lá, o varejo, às vezes ele vai analisar a Boa Safra e ele não vai entender. Mas eu não quero que você me confunda. Eu não estou dizendo que cada segmento não tem a sua particularidade. Você tem que levar em conta os riscos setoriais de cada uma. Petróleo é assim, boi é assado. Mas a análise tem que ser fria igual essa, sem ser meio ideológica. Então tem que entender realmente, até mesmo no caso do agro, tem que entender até... Compra um relatório da Datagra aí, ajuda aí. Olha lá, tem relatório também. Olha lá, tem relatório também.